Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Famílias com crianças que têm microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito hoje pelo governo. A repórter Luana Karen traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Olá, Luana. Olá, Leandro. Isso mesmo que você falou, as famílias com crianças com microcefalia não vão precisar participar de sorteio para ter acesso às moradias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, há 1.687 casos de microcefalia confirmados no país. O ministro das cidades, Bruno Araújo, disse que há 200 mil casas já prontas, construídas, mas que ainda não foram entregues e que poderão beneficiar essas famílias. Famílias que, segundo o ministro, são prioridade para o governo. As famílias que têm criança nessas condições, que tenham um programa Minha Casa Minha Vida próxima no seu município, eventualmente até no município próximo, que possam informar as autoridades competentes para que seja providenciada a segurança da entrega de uma unidade habitacional como uma indução do Estado brasileiro nesse momento de dificuldades especiais para essas famílias. Essa passa a ser a prioridade número um, prioridade máxima. Esperamos que no futuro ela seja temporária, que no futuro nós teremos superado esse surto, mas nesse momento é um momento de especial atenção a essas famílias. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o número de famílias que têm crianças com microcefalia é preocupante e, por isso, essas pessoas devem ter um atendimento preferencial. A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. E isto revela que, sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que é irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo, você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, mas também para o futuro. Não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, mas a microcefalia é o resultante de outras causas. E isso não separa aqueles que foram fruto da zika daqueles outros casos de microcefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E, para tanto, é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aqueles que, aquelas mães, aquelas famílias que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições. E no início da tarde de hoje, o presidente Michel Temer recebeu o novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, eleito nesta madrugada. O encontro durou cerca de 30 minutos. Temer tem reforçado a importância da pacificação do país e a harmonia entre os poderes do Estado. O presidente afirmou ainda que foi uma disputa competente e que o resultado foi o que a Casa queria. Nós temos pregado muito, ao longo do tempo, a pacificação do país, a harmonia entre todos os brasileiros, a harmonia entre os poderes do Estado. E ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o Executivo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o Executivo. Governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, particularmente, no caso do Executivo, você precisa ter um apoio substancioso do Legislativo. Se você tem um Legislativo em oposição ao Executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, todos da base, foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. E o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu agora há pouco no Palácio do Planalto com os presidentes das Assembleias Legislativas, Estaduais e Distrital. É a primeira vez em 52 anos que o presidente da República recebe os parlamentares dos estados para dialogar. O principal assunto discutido no encontro foi a proposta de emenda à Constituição, que trata da divisão das responsabilidades da União com as Assembleias Legislativas, sobre questões como direitos processuais, assistência social, entre outros temas. O texto está em trâmite na Câmara dos Deputados e já foi aprovado na Comissão de Constituição de Justiça do Senado. O governo apresentou hoje os resultados de avaliação dos aeroportos brasileiros. A pesquisa é feita a cada três meses e leva em conta quesitos como a infraestrutura, atendimento, serviços e gestão dos terminais. Os detalhes com a repórter Paola de Horte. A pesquisa mostra que os 15 maiores aeroportos brasileiros têm índice de aprovação de 86%. O estudo foi conduzido entre os meses de abril, maio e junho. Ele mostra que depois de um ano, o aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, voltou a ser apontado como o melhor terminal do país. Entre os aeroportos que mais evoluíram em comparação com o mesmo período do ano passado, estão Guarulhos e Santos Dumont. A avaliação desses dois aeroportos, que estão entre as principais portas de entrada para a Olimpíada, melhorou mais de 8% com relação ao primeiro trimestre de 2015. Os itens que tiveram boa avaliação foram tempo de fila de aduana, cordialidade dos funcionários, limpeza e assentos na sala de embarque. De Brasília, Paola de Hort. Dos quase 7 milhões de mulheres que tiveram a carteira assinada em 2015, mais de 4 milhões foram admitidas pelas empresas de pequeno porte. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e mostra que as pequenas empresas estão contratando mais mulheres que as grandes empresas. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. As micro e pequenas empresas no Brasil contrataram 52% a mais de mulheres do que as grandes empresas no ano passado. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Empresas como o Beauty Truck, uma empresa inovadora aqui de Brasília que contrata mulheres. A Dayana é a proprietária e vai contar um pouquinho pra gente. Dayana, explica pra gente como funciona o Beauty Truck e como é a sua equipe. O Beauty Truck funciona de forma itinerante. Todos os dias ele está em um local diferente em Brasília. Estamos experimentando os locais ainda. É nossa primeira semana. Nossa equipe é formada por três profissionais, sendo duas pedicores e manicures, e uma design de sobrancelha e face. A aceitação está sendo maravilhosa, é inovador, e as pessoas ficam um pouco assustadas, porque tudo que é novo assusta, mas está fluindo de uma forma bem bacana. Quando você contratou a sua equipe, você privilegiou mulheres? Você sente do público que eles confiam mais em mulheres pra esse tipo de serviço? Eu sinto que sim. Pelo menos até o presente momento, a mulher é mais voltada pra peticura e manicure, e pra esse ramo de beleza. Eu acredito que se eu colocasse um profissional masculino, eu não teria tanta aceitação, de forma tão fácil. Como é tradição da mulher fazer pé e mão, e ter essa questão dos cuidados, eu priorizei o público feminino sim. No ano passado, das 6 milhões e 800 mil mulheres que tiveram a carteira assinada no Brasil, 4 milhões e 100 mil foram admitidas em empresas de pequeno porte. De Brasília, Thaísa Dias. E o assunto agora é Olimpíadas. Os preparativos para os jogos estão na reta final. Foi aberto oficialmente o Centro de Inteligência Nacional das Olimpíadas e para Olimpíadas. A estrutura montada nas instalações da Agência Brasileira de Inteligência vai ser mais um reforço para a segurança nos Jogos. Milhares de pessoas devem acompanhar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto. E para receber tanta gente, o governo está empenhado para garantir a segurança de todos. Em Brasília, o Centro de Inteligência Nacional trabalha mapeando potenciais riscos em grandes eventos. Durante os Jogos, o centro vai atuar na identificação de qualquer possível ameaça ao evento. Até o final das Olimpíadas, o Centro de Inteligência Nacional vai atuar 24 horas com levantamento de informações sobre possíveis ameaças. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não existe razão para se preocupar com a ação de terroristas durante os Jogos. O nosso sistema brasileiro de inteligência, particularmente a Agência Brasileira de Inteligência, acumulou um vastíssimo patrimônio de conhecimento, de experiência, que nos dá, me dá a tranquilidade de dizer a todos, nós estamos prontos. O Rio de Janeiro e o Brasil estão hoje garantidos pelas melhores técnicas, as melhores práticas, os procedimentos que têm dado certo pelo mundo inteiro. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite nas rádios de todo o Brasil, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho